Foi conhecido o projeto que ganhou este ano a vertente escolar do Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Lisboa. E o vencedor é... É a remodelação, diz? Remodelação... Da? Da? Casa Abrigo de Apoio da Calçada das Lages. Numa cerimónia muito participada, a vereadora Graça Fonseca, copelor da educação, salientou a importância desta iniciativa no ano em que se comemoram quatro décadas do 25 de abril. O Orçamento Participativo Escolar que nós lançámos há quatro anos, vocês se calhar nem se apercebem bem, hoje em dia, porque é que isto é importante. A esperança que nós temos é que daqui a uns anos, quando tiverem 18 anos e quando forem chamados a votar pela primeira vez, se recordem que votaram ali numa urna este ano, essa é uma das novidades que nós introduzimos. No passado, nós fazíamos o Orçamento Participativo Escolar nas escolas, era voto só eletrónico. Este ano achámos que era bom que vocês pudessem votar numa urna, vocês saberem o que é uma urna, o que é um boletim de voto e porquê é que é importante votar. E este é um ano particularmente importante para nós fazermos isso. Se calhar alguns de vocês sabem, este ano vivemos os 40 anos do 25 de abril, é também um ano importante para todos nós, para todos nós, enfim, país, cidade, para vocês. E é importante que quando se celebram 40 anos do 25 de abril e quando, enfim, também saímos agora de umas eleições que daria pano para falar muito sobre a participação das pessoas na vida dos países, é bom que vocês também percebam e que tenham noção de que daqui a uns anos a escolha que vocês vão ter é a escolha de o que é que vocês querem para o país, o que é que vocês querem para a cidade, o que é que vocês querem para os sítios onde vivem e qual é a vossa escolha. E aos alunos deixou uma mensagem. O que eu gostava mesmo e o que nós gostávamos muito é que vocês daqui a uns anos, quando puderem ser o vosso direito de voto, para além de instrumentos como o orçamento participativo escolar, que se recordem que a escolha é sempre vossa. E portanto, vocês votarem ou não votarem faz a diferença.